Gente, quase anos, esse é o tempo em que os sumatogrossenses esperaram aí pela inauguração do Aquário do Pantanal, que agora, na verdade, tem um novo nome, né? Ontem aconteceu essa inauguração na capital, a Ingrid Rocha acompanhou e explica pra gente um pouquinho a respeito deste projeto. O Aquário do Pantanal foi oficialmente inaugurado em Campo Grande e recebeu um novo nome, Bioparque Pantanal. O espaço tem 33 tanques, sendo 23 internos e 8 externos, além de um tanque de abastecimento e outro de descarte de resíduos. É uma emoção muito grande, né? Eu acho que depois de tantos anos, com todas as questões que envolveram um projeto dessa magnitude, dessa complexidade, a gente chegar hoje aqui no dia da inauguração, colocando à disposição da sociedade, é um misto de emoção, de dever cumprido, de responsabilidade por parte desse governo que está aí, de conduzir isso da melhor forma possível. E eu não tenho dúvida que é um investimento que vai trazer para o cidadão sumatogrossense uma ressignificação também. Muito orgulho, né? Em relação ao nosso Pantanal, o sumatogrossense vai levar para os quatro cantos do mundo informação, conhecimento, atração do ponto de vista do turismo também. Ele não é só um aquário, ele foi ressignificado como Bioparque, porque aqui tem um museu de história natural que está aí em evolução para ser completado. O governo do estado assumiu temporariamente a gestão do aquário e dividiu as funções. O Imaçu, através de um grupo de biólogos, vai cuidar de todo o suporte à vida. O que é o suporte à vida? Cuidar de todos os peixes, da parte de peixe e também toda a parte dos animais. Então, toda a estrutura do Imaçu está hoje já dentro do aquário, cuidando do suporte à vida. Qualidade de água, substituição de peixe, terminação de fazer, completar todos os tanques. Hoje os tanques estão com 40% da sua capacidade e nos próximos meses nós vamos colocar todos os peixes. A Fundação de Turismo fica responsável pela operacionalização. Em maio nós vamos ter um sistema de voucher através da internet, onde qualquer pessoa que queira visitar o aquário vai entrar, emitir o seu voucher, vai ter a hora que ela vai poder entrar, o horário que eles vão poder frequentar. Então, através da Fundação de Turismo. E nós vamos contratar terceirizados para a parte de limpeza, conservação. Então, essa é a modelagem. Apesar da inauguração neste dia 28, a visitação para o público só será liberada em maio. Por enquanto, somente visitas técnicas e de estudantes com agendamento. O Bioparque Pantanal foi construído em uma área de 19 mil metros quadrados e conta atualmente com mais de 25 mil peixes, além de sucuri, jacaréis e tartarugas. 5 milhões de litros de água. Esse é o volume total nos 33 tanques do Bioparque Pantanal. E esse é o principal deles. O governador de Mato Grosso do Sul disse que o projeto foi levado à frente em respeito ao dinheiro que já tinha sido investido. Eu acho que muito mais do que a obra entregue, né? É o respeito ao dinheiro público, a ideia do ex-governador que resolveu construir o aquário. Eu disse minha posição, eu se tivesse que investir, eu investiria em outras prioridades, mas em respeito ao dinheiro público investido, em respeito à população do Mato Grosso do Sul, concluímos a obra. Está entregue e se transformou não só em aquário. Hoje é muito mais do que aquário. É um espaço científico de pesquisa, de difusão dos trabalhos ambientais do Mato Grosso do Sul. As obras do aquário do Pantanal tiveram início em maio de 2011, durante a gestão do ex-governador André Putinelli, que participou do lançamento. O aquário do Pantanal, uma obra emblemática para Campo Grande, que foi através de pesquisas idealizadas. Não foi da cabeça só do André. Nós fizemos pesquisa. Qual é a obra emblemática que o Campo Grande queria? E apareceu o aquário e apareceu uma outra obra, que eu construísse o campus na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, desde que eu criasse o curso de medicina. Fiz os dois.